A esquerda descobriu que o Estado é gordo demais para caber nas vielas das regiões mais pobres, e fica em choque por saber que os pequenos templos evangélicos cabem. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Estamos num ano eleitoreiro, e está na hora do político ateu e marxista fingir que gosta de igreja, já que o Datafolha avisa a todos, as igrejas evangélicas de São Paulo têm em sua base uma maioria de mulheres negras, em famílias com renda de até 3 salários mínimos. Essa é a cara do crente médio numa cidade onde 71% do segmento frequentam templos de pequeno porte, que comportam até 200 pessoas e se multiplicam pelas periferias. Por incrível que pareça, isso surpreende o especialista do Datafolha, que diz que, Abre aspas, um panorama que pouco tem a ver com o imaginário alimentado por quem acompanha à distância a expansão evangélica na cidade. A tentação de associá-la a pastores ricos quase sempre brancos e donos de impérios religiosos é forte. Fecha aspas. É verdade, a tentação de forçar a realidade a encaixar na ideologia é grande, mas a vontade de reeleger um pinguço corrupto socialista pra continuar roubando cada vez mais a sociedade é maior. O especialista tem mesmo que se controlar. E falando em controlar, uma grande parte dos pequenos templos nem tem CNPJ, pra alegria do crente anarquista e pra tristeza dos estatistas. Agora me responda, como é que o taxade vai taxar essas igrejas? Como um burocrata qualquer vai inventar que falta algum certificado, autorização, carimbo ou coisa do tipo pra mandar a polícia ir lá, fechar e assim diminuir o alcance daqueles pastores que ousaram falar o que o governo não quer? Outra coisa interessante é o tamanho desses templos, que comportam até 200 pessoas. É mais ou menos o tamanho das tribos que moldaram a evolução do cérebro humano durante milhares de anos antes da invenção do Estado centralizado. Assim como nos ensina Hopp, em seu livro, Uma Breve História do Homem. Em todo o mundo, exceto em ditaduras socialistas, igrejas pagam menos ou nenhum imposto. Além disso, atualmente em todo o mundo, exceto em teocracias como o Irã, a contribuição para a igreja é voluntária. Numa notícia do começo deste ano, sobre a tramitação da PEC 5-23, que amplia a imunidade tributária das igrejas no Brasil, há uma explicação muito simples do porquê esse milagre ocorre em meio a toda a sanha do Leviatã de extorquir tudo o que pode. Igrejas tiram pessoas do crime, drogas, álcool, depressão e suicídio, ajudando na manutenção da paz social e economizando recursos do Estado. Elas resgatam cidadãos, trazendo-os de volta à sociedade e ao trabalho, evitando crimes, fortalecendo famílias e prolongando vidas. Sustentadas por seus membros, que já pagam impostos, as igrejas realizam um trabalho de formiguinha que o Estado usa como desculpa para cobrar mais impostos. Decentralizadas e distribuídas, elas fazem parte de uma rede de informação e interação comunitária. Nas sinagogas e mesquitas, é comum fazer negócios e doações e ensinar a ler e interpretar a Bíblia. Na tragédia do Rio Grande do Sul, igrejas foram fundamentais na assistência. As igrejas entregam assistência aos vulneráveis, educação e saúde, áreas que estão sempre entre as maiores preocupações dos brasileiros. Elas focam na prevenção, combatendo drogas pelo lado da demanda sem violência, criando laços de amizade e família, que preenchem o vazio existencial. Vícios como drogas, sexo e redes sociais distraem temporariamente as pessoas do vazio existencial, mas aumentam o desespero e a solidão. Cientistas reconhecem a conexão entre solidão, desespero e vícios, observada até em ratos. As igrejas previnem esse ciclo vicioso, oferecendo conforto sobre a morte e ajudando a enfrentar a única certeza da vida, além dos impostos. Às vezes, as igrejas também atuam na remediação. Sempre que acontece greve de policiais militares, como a de 2017 no Espírito Santo, o caos se instala e as pessoas se refugiam dentro de espaços públicos fechados e grandes, como escolas, shopping centers e igrejas. Quem acompanhou as notícias durante esses episódios de caos viu imagens de igrejas fechadas com gente dentro e homens civis armados protegendo do lado de fora. O fenômeno do evangélico médio ser mulher, não ser branco e ser pobre não é novo, mas parece ter sido descoberto pela elite aristocrática socialista em 2018, junto dos velhinhos fascistas do Zap, que em sua maioria eram mulheres também. Vejam só. A imprensa oficial dessa elite tem se esforçado mais para caracterizar e tentar explicar esse fenômeno desde 2020. Uma busca rápida no Google mostra Assim como na política e na cultura, não é a direita que está ganhando, e sim a esquerda que está perdendo, por causa da informação descentralizada e distribuída. Na organização social, não é a religião que está ganhando, e sim o Estado centralizado que está perdendo. Tanto é verdade que os fiéis desconfiam quando os pastores pedem voto para um político em vez de uma ideia, segundo outra matéria de 2024. Será que com uma visão austro-libertária é possível explicar melhor esse fenômeno? Vejamos. O libertário não nega a biologia básica, ao contrário dos esquerdistas. Homens e mulheres têm diferenças biológicas. Mulheres buscam segurança e conformidade, enquanto homens são mais propensos ao risco de competição, e isso se reflete em comportamentos sociais. Mulheres tendem a querer filhos mais do que homens, especialmente após os 30 anos, devido a pressões biológicas. Homens podem ter filhos por mais tempo, e sua utilidade para o grupo não depende tanto da fertilidade. O libertário valoriza contratos, mas vê problemas no casamento ocidental, que favorece a parte teoricamente frágil, mesmo em caso de quebra de contrato. similar à justiça trabalhista brasileira. Mulheres geralmente não querem casar com homens mais pobres, o que muitas vezes resulta em perda de patrimônio para os homens, mesmo quando traídos. O sistema legal ocidental não considera a traição crime, mas expor conversas privadas é. Juízes influenciados por ideias sexistas, deturpadas pelo marxismo, frequentemente punem mais os homens. A reportagem destaca que 51% dos evangélicos em São Paulo estão casados ou amigados. Entre evangélicos que representam 25% da população, casar ainda é desejável, mas esse número reflete a dificuldade crescente de manter relacionamentos estáveis. A igreja é um lugar de acolhimento, onde qualquer pessoa pode se integrar a uma comunidade, ganhar responsabilidade e receber reconhecimento. É um ambiente com regras claras e iguais para todos, favorecendo a formação de laços e casamentos. Para homens, a igreja oferece voluntarismo e respeito aos contratos, comuns em comunidades pequenas, onde o boicote é uma ferramenta eficaz. Isso não significa que não existam problemas, como traições ou corrupção. Em uma sociedade descentralizada, haveria comunidades violentas controladas por criminosos e comunidades pacíficas em torno das igrejas. A escolha entre essas alternativas é clara. Porém, toda vez que um libertário defende o aborto, evangélicos tendem a associar o libertarianismo com o afastamento de Deus e a morte sem salvação. Ao mesmo tempo, também podem ver irresponsabilidade, traição, degeneração e hedonismo. Isso se traduz em boicote e ostracismo por parte deles em relação a libertários. Ou seja, até mesmo nas posições quase alienadas à fé, sem saber, eles praticam princípios libertários ligados ao livre mercado diariamente. Devemos lembrar que a esquerda ainda controla a linguagem e as ideias pré-concebidas, como a de que a desigualdade é sempre ruim e a igualdade é sempre boa. O fortalecimento dos evangélicos, que preocupa a esquerda, é um exemplo claro de por que a guerra cultural é a mais importante. Perder na pauta da moral e costumes inevitavelmente leva à derrota no capital político. Enquanto a esquerda se preocupa com a grande quantidade de pobres, negros, pardos e mulheres no cristianismo, nós libertários devemos usar isso a nosso favor na guerra cultural. Devemos mostrar como os princípios libertários já são praticados nessas comunidades, enfraquecendo cada vez mais a influência marxista. Aproveitar essa oportunidade nos permitirá fortalecer nossos valores e ideias, e irá nos garantir mais possibilidades de livre mercado e aliados na guerra contra aqueles que só adoram ao deus Estado. Obrigado pela audiência. Este artigo foi escrito por João Mar, revisado por Lea Far do Lea Farverso e narrado por Gordinho Caipira. Este é um canal colaborativo. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Basta se cadastrar no nosso site visãolibertaria.com e enviar seus artigos por lá. Não deixe de se inscrever no canal e clicar no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Tchau, tchau!